Oi pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para dar uma dica super especial para vocês, que é o tassel com acabamento de crochê. Você vai usar muito esse acessório, porque a gente pode usar aí nas peças de moda, de decoração, nos acessórios, até como brinco fazendo com a linha mais fina. Então, é só usar a criatividade e trabalhar aí diversas peças enfeitadas com esse tipo de acessório aqui, o tassel com acabamento em crochê. Então, agora nós vamos conferir como fazer e como também aplicar na peça já depois de prontinho. Eu espero que vocês gostem e que vocês usem bastante. Eu vou aproveitar agora no início do vídeo e deixar pra vocês aqui em cima o link da loja Mega Armarinho, onde você vai encontrar os materiais que eu cito aí na aula e vários outros tipos de materiais para poder confeccionar as suas peças. Eu espero que vocês aproveitem bastante as ofertas da loja, que confiram as oportunidades, além das ofertas, as novidades e também as possibilidades de frete grátis. Bem, agora sim, nós já podemos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso tassel, eu cortei aqui um papelão com 15 centímetros de altura. E o que eu vou fazer aqui? Passar a nossa lã várias vezes. Aqui no meu, eu vou dar 30 voltas, cortar os fios... E aí, nós vamos amarrar. Então, vou acabar de dar as 30 voltas e volto já, eu já corto, né? Pra cortar é bem simples, eu seguro, passo a tesoura e corto todos de uma vez só. Aí, venho com os fios pra que possamos amarrar e fazer a montagem do tassel. Cortei os 30 fiozinhos. Agora, eu pego um fiozinho um pouco maior aqui, mais ou menos, uns 40, 50 centímetros, dobro ao meio e vou passar aqui por baixo dos fios. Quando eu passo, eu já deixo eles mais ou menos do mesmo tamanho. Depois, claro, a gente vai aparar também pra que as pontinhas fiquem iguais. E aqui, eu já posso dar o nozinho. Venho, dou mais um nozinho e eu já tenho essa partezinha montada. Aqui, eu não vou fazer aquela bonequinha, que é amarrar o fio aqui pra ficar a bolinha. Por quê? Eu vou vir montando o tassel com o chapéuzinho em crochê. Então, ele fica coberto, essa parte, e vai aparecer só a parte das franjinhas. Bem, então, aqui eu vou montar quatro como esse e depois eu volto pra já trabalharmos essa parte do chapéuzinho. Bem, aqui eu já tenho os meus quatro finalizados, porque eu vou colocar numa peça quadrada. Você aí, por exemplo, ah, eu vou colocar numa estrela, ah, então eu tenho mais pontas, ah, eu vou colocar num redondo, e eu vou colocar a cada 10, 15 centímetros. Então, você vai fazer de acordo com o necessário, de acordo com a contagem mesmo do que você vai colocar na sua peça. Bem, então, aqui com os meus quatro finalizados, agora nós vamos começar a fazer o chapéuzinho. Eu inicio aqui o acabamento do tassel fazendo cinco correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo, formei a argola inicial. Subo duas correntes, essas duas correntes eu já conto como um ponto baixo. E trabalho aqui mais 11 pontos baixos, ficando no total, contando as correntinhas com um ponto, com 12 pontos baixos. Eu vou terminar a primeira carreirinha e volto pra dar continuidade. Finalizei os 12, eu vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechar a carreira com um ponto baixíssimo... Nós vamos iniciar a segunda, também trabalhando 12 pontos. Então, eu faço uma, duas correntinhas e um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Ao final dessa carreira, mais uma vez, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Iniciar a próxima carreira fazendo duas correntinhas e um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Vamos trabalhar no total seis carreiras com 12 pontos baixos cada. Então, estamos iniciando a segunda, vamos trabalhar até completar a sexta. Sempre carreiras fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ficando ao final de cada carreira com 12 pontos baixos cada. Eu vou voltar, então, com as minhas seis carreiras finalizadas, dando o acabamento final e depois fazendo a montagem do tassel. Finalizei as seis carreiras, agora eu vou dar o acabamento fazendo uma carreirinha em ponto caranguejo. Pra quem ainda não fez o ponto caranguejo, ele é um ponto baixo, só que sempre voltando na carreira, no ponto anterior. Então, eu passo a agulha aqui entre um ponto e outro no ponto anterior. Puxo as duas laçadinhas e só passo por dentro das duas. Então, é bem simples. Passo entre um ponto e outro, puxo a laçadinha. Fiquei com as duas, passo a agulha por dentro das duas. Então, sempre voltando no ponto anterior, ponto a ponto. Eu estou passando entre os dois pontos, ó. Então, venho, passo a minha agulha. Venho no ponto anterior, passo a minha agulha, puxo a laçada e fecho as duas de uma única vez. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Olha como fica bonito o acabamento. Quando eu chegar aqui no final, eu corto o fio e volto pra arrematarmos juntos. Já dei a volta, cortei o fiozinho, agora eu vou puxar a minha laçada pra frente, puxar pra trás. Quando eu puxo aqui pra trás, nós já vamos arrematar. Então, puxei, já está no avesso, eu dou uma viradinha pra facilitar aqui. E eu vou pegar, passar a agulha por dentro de uma laçadinha do ponto, fazer uma nova laçada e passar por dentro. Depois aqui, eu só passo por dentro de alguns pontinhos pra que ele fique escondidinho. Aí, é só cortar essa pontinha e a gente já tem o nosso chapéuzinho finalizado. Depois disso, nós vamos pegar aqui o nosso tassel e eu vou passar a agulha aqui, ó, pelo buraquinho inicial. E vou puxar os fiozinhos que eu tenho de sobra, que eu amarrei o meu tassel aqui por dentro. Então, passo por dentro e assim ele já fica montadinho, ó. Depois dele montado assim, nós vamos aparar essas pontinhas. Então, eu passo a tesoura aparando as pontinhas e eu vou mostrar pra vocês também como você pode aplicar em uma peça aqui o seu tassel. No caso meu ali, uma peça quadrada que tem os quatro cantos e eu vou aplicar um por canto. Bem, com o meu tassel prontinho, aqui só falta aparar as pontinhas, nós vamos fazer a colocação. Então, eu venho no canto da peça que eu estiver confeccionando, passo a minha agulha pelo cantinho e vou passar dois fiozinhos. Tenho os quatro fios, eu passo dois fiozinhos. Depois que eu passei os dois fiozinhos, eu trago o tassel bem juntinho, ó, bem apertadinho aqui junto da base. E aqui eu viro, dou um nozinho, viro mais uma vez, dou um nozinho, viro novamente, dou um nozinho e aqui mais um. E depois aqui nós vamos fazer o acabamento da seguinte forma, eu vou puxar aqui por dentro, lá por dentro da parte inicial da argolinha... E vou puxar por dentro do tassel, por quê? Aí ele forma um acabamento que fica bem perfeitinho, a gente não vai ver onde foi feito o arremate. Vem de um lado, do outro e puxo dois de cada vez pra facilitar. Então, olha só como ele fica com o acabamento bem bonito. Depois aqui, essas pontinhas mais curtas que nós puxamos, eu corto, puxo um pouquinho aqui o chapéuzinho do tassel e corto ela um pouquinho mais curta. Ela vai ficar lá por dentro. E depois aqui, só parar as pontinhas e olha só, já está prontinho, ele fica com essa mobilidade, só que fica bem preso. Então, eu faço, no meu caso aqui, né, a peça é quadrada, então eu terei quatro como esses e você pode aplicar ele aí também onde você queira. Bem, pessoal, então aqui, prontinho, ó, o tassel já aplicado na nossa peça, como eu mostrei pra vocês. E fica assim, bem bacana, bonito e fácil assim. A gente pode confeccionar facilmente até com as sobrinhas de lã, de linha, que a gente tem em casa pra enfeitar aí diversos tipos de trabalho. Bem, e dessa forma, nós finalizamos essa dica, essa aulinha de hoje.